A parada é, a gente não quer impressionar, a gente só quer fazer o que a gente sempre faz, entendeu? Pô, a gente deu muito carisma, muito som bom e tentou fazer o nosso melhor. E quando a gente tá lá em cima, né, é uma felicidade. Eu acho que as pessoas quando escutam o nosso som, vê que a gente tá feliz pra caralho, eu acho que contagia. A gente chegou querendo fazer o nosso, não importa o que tava lá, o que tava aqui, o que foi pra lá, a gente não quer saber. A gente sempre vai subir no palco e vai destruir, que é esse o nosso objetivo. Então, o negócio é o seguinte, a gente tem um amigo, que ele é... ele tem essa produtora e tal, e ele resolveu fazer o clipe do Cadibod. Faz um merchan do cara aí, fala o nome. Danilo Bola, Matheus Tois, eles fizeram um novo clipe do Cadibod que foi lançado ao mesmo tempo que a gente tava tocando no palco. E pode conferir aí no YouTube, Bala no Alvo, o Cadibod tá rolando já, véi. Aí, molecada, nós... É pra vocês terem gritando agora, véi. Ah, é, foi mal. Aí, molecada, nós somos o Cadibod! Porque o corote, fi, quando entra no organismo é uma bomba, tio, valeu, insano. Toma o chão? Tricks! E aí... E aí...